Os 77 anos da PUC Campinas, completados no dia 7 de junho, foram comemorados com uma missa especial na Catedral Metropolitana. A expectativa é que a gente consiga viver mais 77 anos e dar condições para que a universidade possa, como diz no seu brasão, brilhar cada vez mais pela fé e pela ciência. A PUC ajudou a construir Campinas do jeito que ela é hoje. Os médicos que formou, as pessoas, todos os cursos, os advogados, pessoas que hoje trabalham, que hoje lutam para que Campinas seja uma cidade cada vez melhor. E a PUC, que começou como faculdade, hoje é uma grande universidade, ela tem um grande valor para que tudo isso acontecesse. A celebração marcou também o aniversário de 110 anos da Diocese de Campinas, 60 deles como arquidiocese, e ainda a despedida do arcebispo Dom Ayrton José dos Santos. Dom Ayrton ficou em Campinas por seis anos. Durante esse tempo, ele foi responsável pela ação pastoral em nove cidades, além de estar à frente da PUC Campinas, do Hospital da PUC e da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. No final deste mês, ele segue para Mariana, em Minas Gerais, onde assume um novo desafio. Eu tenho certeza que ali nós temos gente, os católicos, em primeiro lugar, evidentemente, mas todas as pessoas estão ali de coração aberto. São pessoas de boa vontade e que irão receber também alguém de coração aberto para partilhar as preocupações, as alegrias, aquilo que a gente pode ajudar ali naquela realidade de Mariana, daqueles 79 municípios que compõem a arquidiocese de Mariana. Depois da missa, uma outra cerimônia marcou a inauguração oficial da sede da cura diocesana. O prédio da administração da arquidiocese foi reformado e está localizado no coração de Campinas. Aqui se programa as coisas, se discute, se tem as assembleias, reuniões, os organismos se encontram. Daqui surgem as ideias, as organizações para toda a arquidiocese, para os nove municípios. Então, acho que é uma boa simbologia essa, de que existe uma efervescência e uma atividade constante aqui.